E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo. E eu quero reagir aqui a uns três vídeos dessa cidadã e fazer uns comentários em cima, né? E obviamente que esse comentário que eu vou fazer em cima, me alertando sobre algumas obviedades e algumas coisas que tem sido muito normal de as mulheres fazer ultimamente. Que é o quê? Todas elas sabem muito sobre homens, né? Todas elas de alguma forma tem uma opinião pra falar sobre os homens e ditar, né? O homem de verdade é assim, o homem que é homem faz isso. É engraçado que eu não vejo essas mesmas cidadãs, de alguma forma, eu não vejo essas cidadãs cobrarem a mudança das mulheres. É uma coisa que eu sempre falo. Eu não aceito mulher no meio rei de pio, tá? Mictal. Eu não aceito mulher opinando sobre o que o homem deve ou não fazer. Porque essa desgraça tá do jeito que tá, porque elas têm criado os homens há séculos, certo? E agora é fácil reclamar de um monte de banana, né? Sendo que elas, né? Que tacaram carbureto nessas bananas, tá certo? Então, elas hoje ficam reclamando, mil exigências, o homem tem que ser tradicional, né? É aquele papinho, né? É tradicionalismo pra nós, liberalismo pra elas, né? E é engraçado que eu já percebi esse padrão, e vocês podem confirmar aí pra mim, que volta e meia quando elas vão contar algo sobre mulher ou até recomendar, vocês já perceberam que elas recomendam GP? Elas falam bem de GP, certo? Quando vai falar de submissão, é aquela pataquada de estar debaixo da mesma missão, só que elas, em comum, elas não gostam das mulheres que liberam a troco de nada, né? Vamos dizer assim. Porque mulher é cara, né? Mulher é especial, então você tem que fazer por onde. Vocês já perceberam isso? Eu vou mostrar esse padrão aqui no vídeo dessa mulher. E é óbvio, né? É mulher, é, vamos botar, é branquinha, é sulista, aí os caras ficam tudo doidos. Nossa, essa mulher é diferenciada, nossa, essa mulher é exceção. Sabe, então, galera, assim, ó, se papar o inverno, eu ouço desde 2018, né? O inverno tá chegando pras mulheres. Eu sempre falei, galera, não existe inverno pras mulheres, porque os caras não deixam a mulher se fuder, mano. E se tiver fazendo frio, o maluco faz questão lá de botar o cobertor em cima dela. Não existe, e não existirá inverno pras mulheres, enquanto existem homens. Vocês entenderam isso? Então, a decisão que tu tem que tomar pela tua vida é por você, é pra você. Não espere a mudança dos homens. Sabe? Entenda que você está em uma bolha. Isso aqui é uma bolha. A bolha dá aquela sensação de que tá crescendo, mas é uma bolha. Você tá dentro dela. Quem tá fora não tá vendo isso aqui. Então, você só tá se precavendo por você. E é por isso que eu gosto de expor esse pensamento dúbio das mulheres, né? Elas sempre vão cobrar o homem, né? Ah, porque os homens de antigamente... Eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz esse vídeo, esse vídeo não foi por lá ainda, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui vai. Faltou algumas informações sobre essa cidadã, né? Eu chutei lá que seria cristã bolsonarista, e ela é cristã bolsonarista. Incrivelmente. Mas nesse vídeo aqui, eu citei isso. Eu cito isso aqui também, ó. Esse vídeo aqui já foi no ar. Vocês já assistiram. Essas mulheres, as gurias tudo, 21 anos, 22 anos. Ah, porque os homens de antigamente. Tipo assim, cadê as mulheres de antigamente? Elas são as mulheres de antigamente? Caralho, mas cobra, cobra, né? O papel tradicional do homem, né? Mas o papel delas, neco. Não precisa. Tá certo. Então, ó. Vamos ver. Um dos vídeos que eu quero ver tá aqui, ó. Tá aqui no grupo dos apoiadores, tá? Lembrando, pessoal. Quem quiser fazer parte do grupo dos apoiadores, é só se tornar membro aí no canal. E quem quiser ajudar a gente aí com alguma contribuição, tá a nossa chave Pix na descrição. Vamos ver esse vídeo aqui, depois a gente vê os outros aqui que eu separei, tá bom? Homem macho mesmo? Esse um que tem aí 30, 35, 40 pra cima. Ela que determina o que é homem macho ou não, tá? Ela que determina. Ó, e quem tiver abaixo de 30 aí, é tudo moleque, viu? É tudo moleque. Macho é o que ela tá dizendo aqui. 30, 30, 30 pra cima. Cima que quando eles tinham lá pelos seus 12, 13, 14 anos, os pais deles davam educação e ensinaram eles a trabalhar desde muito cedo. Eles iam pra escola, quando eles voltavam, eles tinham a fazer os domésticos. Ajudava a mãe, o serviço do lar, a limpar um quintal, regar uma orca, pai ensinava a tirar leite, se plantava roça a ensinar. Bom, eu não sei que realidade ela tá falando que não era assim com todo mundo, obviamente. Cada um teve educações diferentes, né? Mas se era de coisa de outro tipo de construção, ensinava desde muito cedo, como se fosse um... O pai trata? O pai trata? O pai que passa o tempo todo? Então, você vê, ó, a ideia da cidadã, né? Quem tem criado os homens? Quem tem formado os homens? Quem tem educado os homens? Então, você vê que esse pessoal, ele vai falar do suposto problema, mas não aponta quem são os culpados. O pai trata o filho como bebezinho? O pai? O homem? Vocês têm esse pai aí, pessoal? Porque eu desconheço. Quando chega 15, 16 anos, já tá chamando de vagabundo, mandando pra rua pra trabalhar. Quem trata é... Eu sei que o pai trata é a filha como bebezinho. Agora, o filho? Tá entendendo? Tipo, a mulher usa um monte de fantasmas, aí ela quer determinar o que é homem e o que não é. E na hora de apontar qual é o problema, não. Aí, eu não sei. E aí, vamos lá, né? Se os homens estão assim, e as mulheres? Não, elas nunca precisam de mudanças. Você já percebeu? Que a mulher é o que dito que o homem tem que ser e ela nunca precisa de mudança. Tipo, assim, é como se a mulher em todo momento fosse perfeita. A mulher continua sempre a mesma coisa, especial. E ela não precisa de mudança nem nada. São os homens. O problema sempre é os homens. Bebezinho. O que você espera pra geração futura? É. Os homens estão virando bebezinho, né? Afeminado e as mulheres prostitutas. O que a gente espera pra geração? Nada, né? Não é isso? Seguindo os exemplos de quem? Da própria mãe. Aí, ela chega aqui, ó. E mete esse outro vídeo aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Gosto de quem gostar, eu sempre vou defender os homens. Porque, na minha concepção... Gosto de quem gostar, eu sempre vou defender os homens, né? Ó, nossa. Falando na internet, obviedades e nunca falando a verdade. Ó, nossa. Os homens são a cabeça da família. Ah, são a cabeça da família por quê? Porque a mulher tem que obedecer? Não, porque tem um vídeo que ela fala que submissão... É... Não é... É... Não é... Como é... Deixa eu ver aqui. Ela fala de submissão aqui? Eu não sei se é nesse... Não, não é nesse vídeo, não. Vocês podem até discordar de mim, mas não é tudo o homem que valoriza... Ah, valorizar... Sempre assim, ó. Quando vai falar de mulher, é porque o homem não valoriza. Quando vai falar de homem, é assim, ó. O homem, de verdade, é assim. O homem, de verdade, tem que fazer isso, né? Vamos lá. Os homens são muito mais exigentes de qualidade do que as mulheres. Se fosse, eu não caía na sua, não, cidadã. Você acha mesmo que um homem que trabalha oito, nove, dez horas por dia, quando ele chega em casa, ele tem as suas coisas para cuidar? Ou ele vai cuidar do seu corpo, ele vai treinar, vai para um pedal, correr, vai... É, vai determinar, né? Vai determinar. Vai fazer natação, qualquer coisa que seja meninista. Esse sujeito, você acha que ele tem tempo para baladinha? E ele quer ir... Ela determina, né? O que é o cara bom ou não. Agora, nessa idade, né? Porque antes ela estava na baladinha. Geralmente, esses caras é acima de trinta anos. Eu já estou citando aqui. E o homem, nessa perfil de idade, ele pensa, daqui a dez eu já tenho quarenta. Se ele tem quarenta, ele já vai ter cinquenta. O dinheiro que eu jogar fora hoje vai fazer falta para mim no futuro. Ele... Tá bom, muita obviedade. Nossa... Ah, mas eu perdi o vídeo lá, mas... Enfim. Vamos lá, vamos terminar aqui. A coisa não é nada. Independente se a mulher ganha bem, se ela se torna um túmulo, ela é algo suficiente, não adianta dizer que eles não peçam para nada, que vivem muito bem sem eles, porque não vivem nenhuma única mulher que tem um homem. E eu vou te provar. Digamos que ela queira se casar com uma outra mulher. Tudo certo. As duas se vão. E se elas quiserem construir uma família? A. P. O. R. 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 É de quem? Do homem. Caralho, mas que lógica foi essa aqui, mano? Que ela poderia usar um monte de argumento, velho. Sei lá, a casa que vai ser construída, sei lá. Caralho, a mulher foi lá... Porra, elas adotam, cidadãs, adotam, porra. Só não faz tudo sozinha, porque a Bela não serve para nada. Ela só é a cama, o útero, mas sempre era ele. Nem para ter filho sozinha, mulher. Então eu sempre vou defender o homem. Você vê como o negócio é vazio? Como o negócio é vazio? Ou seja, vai defender o homem, porque o homem tem que estar ali para bancar a mulher, né? Tem que estar ali para bancar a mulher. Aqui, ó. Antigamente o casamento estava certo... Isso, é esse vídeo aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. Antigamente o casamento estava certo, porque as mulheres respeitavam os homens como chefe da família. Não respeitava, não era respeitar, era obrigação. Existia leis, existiam regras bem específicas. Uma certa... Uma certa... Hoje, se usar essa palavra, submissão, a casa da rainha, porque ela diz que não sou empregada de homem, não tenho obrigação de dar uma roupa para ele, não tenho obrigação de dar um prato de comida na mão. Será que ela faz? Nem deve ser casada, né? Tudo isso. Na verdade, isso é só uma parceria, um agrado. E antigamente, as mulheres, não é que elas eram submissas de baixar a cadeira, mas sim que elas respeitavam... Aí vai começar, vai começar. ...como homem, chefe da família. E sim, elas precisavam de dar um prato de comida na mão dele e elas davam. Não é questão de precisar, filha. Era um costume. Não é questão de precisão. Era costume. Era costume. O marido se assentava na outra. Ninguém comia antes de o pai do chefe chegar para se sentar. Ele se sentava na cabeceira da mesa. No lugar de maior destaque da mesa. Só se comia depois que o homem se sentava. Não era precisão, cidadã. Não era, você sabe disso. Era obrigação. Era assim que a mulher, antigamente, era bem vista. Se ela servisse bem ao marido. Uma roupa, ela também dava. Dava não. Outra. Se o marido saísse na rua com a roupa toda malacabada, amassada. Quem pegava a má fama era a mulher. Porque ele falava, esse cara não tem mulher não? A mulher não faz nada? Não arruma? Claro que o cara ficava com má fama. Porque dizia que a mulher não respeitava, né? Mas você está entendendo como era antigamente? Não é negócio de se precisasse, não. Se ela quisesse ser bem vista como mulher, ela tinha que fazer. Era obrigação. E quando elas dizem isso na internet, ela é taxada como fraca. Porque a pessoa não pode ter lealdade de oferecer. Ela tem que ser ruti. Igualzinha aquelas mulheres que falam para o marido assim. Você coloca o lixo lá fora para mim? Você vai demorar cinco minutos fazendo alguma coisa? Ela já dá um lixo. Nessa casa tudo eu, se não for eu, não sai nada. Toda mulher, basicamente, vai. Se você for numa festa, você entra numa roda e tem vinte mulheres, pelo menos doze. Parecendo a lenga no marido. Doze? Todas? Todas? Aqui não desce como teve uma que fez um vídeo e falou que o marido dela era bom. Mas, tipo, quando ela chegava na roda de amigas, todo mundo tinha alguma coisa ruim para falar do marido. E ela inventava. É assim. Falar, falar, as outras vão escutar. Aquelas que são aquelas famosas mais submissas. Que elas respeitam o marido. Elas se conqueram. E as outras falam. E quando ali naquela rodinha tiver alguma sobrera livre de dividir e ver que o casamento dela vai na hora. Já é um mesinho. Ela começar a tratar bem o marido da outra. E logo ele parte e demanda para a outra. Onde ela vai ter... Caralho, que porra. Foi muito rápido isso aqui, hein. A outra já está de olho. Já está comendo o marido da mulher. Puta que pariu, mano. Cadê o vídeo, velho? Não era nem esse vídeo, não, mano. Bem, enfim, mano. Aí, é engraçado, né. A mulher falando de mulher submissa. Porque o homem tem que ser assim. Porque o homem é assim. Porque o homem maduro é assim. Ah, esse aqui, ó. Sabe por quê? Os casamentos antigos davam certo. Ah. Por dois motivos. Sim. Porque as pessoas se apaixonavam. Não. Mentira. Mas, enfim. Cara, de novo. A mulher é enfeita demais. Antigamente não tinha esse negócio de paixão, não, velho. Não era bem assim que funcionava, não. As pessoas se conheciam e se casavam. Não dava tempo de apaixonar. Não dava tempo de conhecer. Não dava tempo de conhecer. A pessoa olhava pra outra, se o pai e a mãe estavam envolvidas. O cara ia lá, ó. Quero casar com sua filha. Não tinha esse negócio de ficar namorinho, né. Não tinha. Não tinha. Meu pai e minha mãe se casou. Eles não namoraram antes, não. Eles se conheceram. Decidiram. Entendeu? E acabou. Então, até hoje. 35 anos juntos. Pelo que elas viam, além dos toques. Elas sentiam, além dos toques. Cara, tentando, sei lá, ressignificar o que a mulher de... A mulher de antigamente não tinha essas pataquadas cidadãs. Você sabe, você tá mentindo pra todo mundo. Olha, eu nem vou ler os comentários, pessoal. Porque, mano, é muito nojento o comentário dos caras, tá ligado? É muito nojento. Mas, enfim. Uma babação. Não tinha namoro. Mas, enfim. Namoro era mal... Não tô dizendo que não existia ninguém que não fazia, mas era mal visto, tá, pessoal? Família de respeito, o cara... Você quer? Casa. Tá ligado? Era assim. Era um sentimento que era bonito, ele era puro e era desejado pelos dois. E segundo, porque as mulheres, elas tinham submissão... Elas tinham... Não eram, né? Elas tinham... É como se fosse uma escolha da mulher. Não era, antigamente. Hoje é até escolha. Hoje eu digo pra vocês que a mulher se submissa hoje é escolha. E como é escolha, óbvio que elas não vão escolher submissão nunca, tá? Mas, antigamente, não, filhão. Antigamente, não. Tinha lei que protegia o homem no casamento acerca de qualquer palhaçada de mulher. E galera, eu tô falando antigamente, não é coisa antiga não, tá? Um exemplo. A própria lei de... A lei da... Se eu não me engano, o crime de honra, né? Quando o marido matava a mulher... Se eu não me engano, é de 2005. 2005. Certo? A lei de virgindade, se eu não me engano, caiu em 2008 ou 2003. Porque tem duas leis parecidas. Eu quero essa lei de virgindade. Um exemplo. A mulher casou dizendo que era virgem. O cara vai lá e descobre que a mulher não é virgem. O cara poderia, simplesmente, anular o casamento. Anular o casamento. Entendeu? Existia outra lei que se a mulher negasse sexo ao marido no casamento, o casamento também poderia ser anulado. Isso tudo lei que foi derrubada recentemente no governo Dilma. Vocês têm uma noção. Eu falo que ia ser antigamente, porque, obviamente, eu estou falando do final da lei, mas no início, né? Tem bastante tempo. Entendeu? Tem bastante tempo. Outra. Se a mulher se separasse do marido, ela não tinha direito a filho. A nada. A nada. A nada. Tá entendendo? Por que a mulher traía menos antigamente? Por um motivo simples, filho. Hoje a mulher traía, ela sai com metade de tudo. Antigamente, se a mulher traía, o cara poderia matar a mulher. Não que poderia, mas, né? Na comprovação, ele ia responder pouca coisa, mas não ia ser detido, não ia ficar preso. Vocês têm uma noção. Então, antigamente, não é essa coisinha, essa florzinha que ela está passando aí, não. Não é de jeito nenhum. Submissão é subordinação, cara. Você está entendendo como elas pegam a palavra e muda tudo? Se você é submisso a alguém, você é subordinado daquela pessoa. Mas sim, de que ele era o cabeça da família. Então, filha, se ele é o cabeça, ele que manda. Essa mulher é o que dele? Não é subordinada? Não é obediente? E que ela tinha, sim, respeito pelo homem. Ah, respeito. Os dois acompanhavam. Os dois agregados. Os dois trabalhavam juntos. Não. A não ser que se morasse na roça. Mas os afazeres da mulher sempre foi domésticos. Por isso, somavam e cresciam. Muitos desses casamentos que existem hoje, de 50, 60 anos... Pois é, tem tempo, né, cidadão? Tem tempo. E na época que você está falando isso aí, não era assim, não. Era lei. Era dureza. E não é porque eles estão acostumados, porque eles não se separaram. Não é porque eles não tinham opção. Era porque eles se escolheram, e se libertaram, e se amaram, e respeitaram. Coisa que hoje em dia é rara. Sabe como é? Hoje em dia nem existe, mas vamos lá. Aí... É esse vídeo aqui, meu Deus? Gosto de engostar. Tá, não, não é isso não. Vamos lá. Aí, você sabe o que é engraçado? Vamos voltar aqui. Aí, essa mesma cidadã que só fala homem isso, homem aquilo, homem isso, homem aquilo, homem isso, homem aquilo, tem que ser assim. Ah, 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 ah. Quem quer casar e não quer fazer, tem opção. Trabalhe, paga uma secretária, fica solteira, mas eu tenho certeza. Os caras são muito emocionados, né? Olha pra isso, velho. Nos irmãos ou na mãe, a casa devia ser um chiqueiro. E coitado do homem que leva uma pessoa dessa pra sua casa. E eu vou dizer por mim uma coisa. Eu lavo louça, eu passo. Caralho, nossa, meu Deus, você é especial. Eu cozinho tranquilo. Da cozinha? Que porra foi essa? Da cozinha? Tô zoando pra você falar. Você falou cozinha. É porque eu tô... Amo. Louça, eu agradeço porque eu tenho comida pra fazer. Quando eu estou enquanto a casa, eu agradeço porque eu tenho uma casa pra lutar. Porque quem não tem, não tem o item também. E toda vez que a gente agradece, a graça desce. Toda vez que a gente retorna, aclama mais do mesmo. Cada um tem o que merece, né? Eu estou... Você já se perdeu. Cara, essa mulher é casada, mano. Pior que não dá nem pra rastrear, você que é esperta. Agora, é interessante, você viu lá? A mulher falou tudo isso. Nossa, tradicional, né, Gidão? Pra caramba, é. Aqui, ó. Olha se ela dá, amiga. Olha a amiga dela. Eu tenho uma seguidora que dos 18 aos 28, ela era GP. Hoje, ela já é uma coroa. Garota de programa, né? Pelo amor de Deus, se tem alguém que não sabe aí. Sábado de 40. E eu falei pra ela assim, com quantos caras você chegou a sair no dia? Ela disse, entre 5 e 6, era a minha meta todos os dias. 5 e 6. Porque eu tinha um objetivo. E eu perguntei, qual era o seu objetivo? Trocar meu carro que era velho por o mais novo? Comprar um apartamento? Investir em alguma coisa pra eu sair daquela vida? E eu perguntei pra ela, você, em cada cliente, você tinha o sentimento? Então, ela falou, não, não existe isso. Nós trabalhamos até com psicólogo. Nós não temos esse tipo de sentimento. Somos uma mulher. E nós estamos lá... E a mulher fala mal pra caramba. Ela fica tentando forçar ali que tá falando bem. Não sabe nem usar a porra do plural direito. Para ganhar dinheiro. Do cara, a gente só quer o dinheiro. A gente trata bem. Deixa o cara satisfeito, porque ele tem que voltar. Senão, o nosso dinheiro não cresce. Ela me disse assim, eu tinha um cara, que ele era empresário, daqueles bem chiquetosos. Ela falou, na maioria das vezes, ele era o último. Porque o tempo que ele tinha, era bem tarde da noite. Rapaz, eu não sei não. Será que essa inscrita não é ela mesmo? Já pensou? Ela falou assim, quando eu estava com a par da tarde, eu estava pensando qual era a cor do esmalte que eu ia usar. Qual era a cor da roupa que eu ia usar pra ele, porque eu tinha cores que ele não gostava. E o que eu ia fazer no meu cabelo? Quando eu fosse encontrá-lo. Porque é aquele que me dava mais lucro. Ela disse que quando eu tinha 28 anos, eu já tinha um apartamento que eu tinha escolhido. Caralho, agora faça as contas, velho. Faça as contas aí. Dos 18 aos 28, são 10 anos, certo? Olha essa bizarrista aqui, certo? A dona disse que iniciou a carreira dela com 18. Não é isso? E ela encerrou com 28. Então, na realidade, é, são 10 anos. Então, você vai pegar aqui, ó. São 10 anos, né? O ano tem 365 vezes 10. Certo? Vezes 10. Dá 3.650 dias. 3.650 dias. Aí, no caso, como é que a gente faz essa conta? Porque ela trepava com... Com 5 caras no dia, né? Uma média. Então, seria o quê? 365 dividido... Não sei. É, dividido por 5. Igual... Ao todo. Não sei. Como é que eu ia fazer essa conta, cara? Agora eu fiquei... Agora eu me perdi aqui. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Então, a mulher ficou com... Com praticamente 730 caras. Nenhum período de 10 anos. Esposa de alguém. Caralho. O carro que eu queria e o investimento. Desse dia, eu nunca mais trabalhei nessa profissão. Hoje eu vivo de rendas. Tá parecendo ela, não tá parecendo ela? Tá dentro de um carro. Tá contando uma história. Tem uma seguidora. Essa seguidora não apareceu aí nos comentários. Vai, eu não copiei. E aí, vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui, vai. Ah, já apareceu. Eu escrevi errado, mas já apareceu aqui. Ah, internet, né? Internet. Hum... Olha essa mesmo, vai. Hum, tem, ó. Tem... Tem seguidado aqui, ó. Tem amigo seguidado aqui, seguindo ela. É, Jennifer. Loja de roupas femininas. Lingerie. Deixa as mulheres ainda mais bonitas. Empreendedora digital. Criadora de conteúdo. Relacionamento sério. Cadê o marido? Interessante. Cadê a loja de roupa? Interessante. Porra, foi essa aqui, velho? Ah, foi uma piscada errada. Rapaz, sei não, viu, cidadão. Eu não sei não, viu, cidadão. Cadê essa loja de roupa, cidadão? Não é fachada, não? Será que você não é a mulher que você tava contando lá? Não, cidadão? Olha o que eu tô achando que você é a moça lá dos 18 aos 28, 730 cara, hein? Eu tô achando que é você, hein? Por quê? Você tem esse Instagram pra quê? Você tem loja de roupa feminina, mas... Não tem, né? Entendeu, pessoal? Não é casada, não é nada. Tá entendendo? Ou é esse aqui? Wonderful. Pudinho Wonderful. Forma um lindo casal, mantém um... Rapaz. A direitoria exclusiva da Sindifisca MS, Sindicato dos Fiscais Tributários do Mato Grosso do Sul, tem a honra de convidar a vossa senhoria para jantar de confraternização alusiva ao dia do Fiscal Tributário Estadual, que consagrará os 34 anos de relevância da atuação da entidade. Dia 30 atrás, não sei o que lá, não sei o que lá, das contas... Hum, rapaz, então esse é o cidadão. É, cidadão, a disputa tá injusta pra ti, hein, jovem. Jovem, abre o olho, jovem. Maridão, pra quê, né? Pra quê? O maridão só vai espantar o... Os ceguigados, né? Aí não vale a pena. Rapaz, mulher gaúcha, é problemática, hein? Deve ser os pais da moça. Deixa eu investigar aqui. É, não tava dando certo a lojinha de roupa, não, né? Não tava dando certo, não. Vamos aqui farmar em cima do gado masculino que dá mais certo. Com certeza dá mais certo. Tem até cuidado, porque eu... Olha... Daqui a pouco o YouTube me lasca aqui. Porque teve uma vez... Tem... Tira, minha filha, não combina não, viu? Tá não, a idade não deixa. Não é que ela é feia, não. Mas a idade não deixa essas roupinhas meio esquisitas, assim, de jovem. Ih, rapaz, tá alto essa porra, mano? Tá baixo agora? Tá tarde, né? Eu tô aqui gravando. Só pra saber mesmo, se... Se a sua mulher pudesse ler o seu pensamento, você interessaria casado? Vídeo antigo é bom. Bom, se alguém te magoar ou te maltratar, não deu troco. Ah, ainda tô... É, rapaz, essas é que eu conheço. Essas é que eu conheço. Esse aqui é o marido que já foi muito porro, hein? Eu amo gente rica. Gente rica de gentileza. Tem mais alguma coisa? Vamos investigar o passado da cidadã. Os carinha mais novo não vai entender das red flags de... Dessas mulheres em internet assim, não, véi. É, parece que é só isso mesmo. E aí, pessoal? Vocês entenderam qual é a questão? É, parece que rola aquela coisa de tipo assim... É melhor ser prostituta pra esse pessoal... É, do que ser uma mulher só liberal, né? Porque elas amam o dinheiro, né? Isso fica muito claro. E aí entra naquela outra questão. Parece que conselho, parece que dica só serve pra homem. Porque se as mulheres tivessem o mesmo ímpeto... De expor o que elas fazem. De cobrar das mulheres seriedade acerca dos homens. Se elas tivessem o mesmo ímpeto... Talvez alguma coisa surtiria efeito. Mas não, elas querem garantir um bom homem na vida delas. Mas elas não querem ser essa boa mulher na vida dos caras, né? Então fica aí, tá? De quem... É... Alertas. E pessoal... Vocês são inteligentes. Não caia no papo, nesses papos não, tá? Essas coisas clichê que todo mundo sabe. Não sejam esses gatos aqui, não. Isso é vergonhoso, tá bom? Isso é vergonhoso. Para de encher bola de... De mulher aleatória na internet. Falando obviedades. Coisas que elas nem praticam. Na vida delas, tá? É isso que me deixa mais puto. Porque se elas fossem tão inteligentes, assim, tão... Eu não vou falar inteligentes. A palavra não seria coerentes no que elas falam. Elas saberiam que é mais... É mais... Como é que se diz? Correto cobrar comportamento delas. A forma com que elas criam os homens. O tipo de homens que elas buscam para si. Do que falar obviedades para homem. Porque homem, naturalmente... Naturalmente... Ele vai ter responsabilidade para as coisas. Muito mais do que qualquer mulher. Mas enfim... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Certo? Se eu for para sondar essa cidadã... Eu já estava de olho aí em algumas coisas que ela estava falando. Quem sabe aí futuramente ter mais vídeos sobre ela, né? Obviamente vai ter. Falta aqui. E aí E aí Obrigado.